de assunto. Vamos mudar o clima porque minha gente, o Precaju 2022 tá chegando, a maior prévia carnavalesca do Brasil acontece na próxima semana na Orla de Atalai, eu já tô vendo Vinícius, mecenas, que tá no clima agora, eita, quase eu caio aqui, viu, Vini? Que tá no clima agora no Shopping Rio Mar, traz pra gente, Vini, como é que tá esse preparativo pro Precaju. Boa noite! Oi Mariana, boa noite novamente Mariana, agora é hora de descomprimir, depois de toda notícia pesada, como a gente já viu, né? Nós falamos ao vivo aqui do Shopping do Maracajú onde já tá acontecendo esse esquenta do Precaju, começando hoje, dia 28 de outubro, com ele, ó, Igor Felipe, que já tá aqui mandando ver, com muita animação, muito envolvimento, muito axé, Precaju chegando, viu, próxima semana, dias 4, 5 e 6 de novembro, eu vou até interromper você aqui agora, Igor, ao vivo aqui no Cidade Alerta. Alô, minha galera do Cidade Alerta! Vamos falar um pouquinho do seu repertório? Muito axé, tem muita composição que é sua, autoral, mas também muito sucesso que você tá tocando. Muito axé, principalmente axé, minhas músicas autorais, os clássicos do axé e as novidades, agora só música pra empurrar a galera pra frente, viu? Quero todo mundo lá. Agora me fala o seguinte, você tem uma carreira recente, tem cerca de quatro anos aí no ramo musical, tá chegando agora, é um talento novo aqui, sergipano. O que que você tá achando dessa energia, né? Agora nesse retorno, principalmente, do Precaju, oito anos depois, né? Vai dar pra matar uma saudade e começar a carreira com chave de ouro? Eu vou matar uma saudade dupla, né? Porque eu sou fulião, sempre fui fulião, rodo as micaretas do Brasil todo e agora eu vou tá na maior micareta do Brasil como uma das atrações, isso é surreal, tô muito emocionado. A gente vai ficando por aqui, vai, pode jogar duro aí, ó, hoje é só o primeiro dia, dia vinte e oito com ele, Igor Felipe, dia trinta, Mácia Show, dia trinta e um, vai ter Torugo Teles, dia primeiro, Rasek e vai finalizar com a mulherada aqui no palco do Shopping Rio Mar, a Teca e a Adri, dia três de novembro. Vão ficando por aqui com Igor Felipe, ao vivo, no Cidade Alerta Sergipe, Mariana. Vão se ver, Tauaia, Cidade Alerta, Vem com Igor Felipe, vem. 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 Boa sexta-feira, minha gente, bom final de semana, volte com consciência, viu? Até segunda-feira. Final, pai. Vem as duas pra cá dançar comigo, venha. Vem. Vem. Tá sozinha, tá solteira, mas não tá